Todos estão detidos e serão indiciados por latrocínio. Antes do crime, eles estavam bebendo pela cidade. Segundo as investigações, os autores sabiam que tinha dinheiro no interior da residência. Invadiram o local para efetuar o roubo. Não ficaram satisfeitos. Deram várias pauladas na cabeça da vítima. E logo depois, 37 facadas foram desferidas. O crime aconteceu em setembro do ano passado no município de Maurilândia, a 70 quilômetros de Rio Verde. Além do dinheiro, outros objetos foram roubados. José Francisco do Nascimento era aposentado e tinha 68 anos. A vítima morava sozinha, o que facilitou a ação dos assassinos. A partir dessas informações, nós pedimos, a Polícia Civil, né, representou pela decretação da prisão preventiva dos três maiores de idade e pela internação provisória do até então adolescente. E ontem foi cumprido esses mandados. Os três em Maurilândia e do até então adolescente aqui na cidade de Rio Verde. O adolescente encontra-se apreendido nesta delegacia de polícia e os maiores encontram-se presos preventivamente no presídio de Santa Helena.